Depois de fazermos a análise a este Orçamento de Estado no que toca a educação e ciência e ensino superior, estamos de facto perante provavelmente o mais grave ataque dos últimos tempos a estas áreas da política, o que certamente consubstancia uma perspectiva de subversão e desfiguração total da escola pública, de desmantelamento das suas características essenciais. E isso mesmo é traduzido nos cortes que presenciamos. Nós não podemos deixar de evidenciar como primeiro dado o facto de a junção dos dois Ministérios, se fizerem essa avaliação repararão, a junção dos dois Ministérios da Educação, antigo Ministério da Educação, Ministério do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia, estar neste momento sobre o Ministério da Educação e Ciência a funcionar apenas com um orçamento equivalente ao do Ministério da Educação do ano passado. Portanto, é como subministério do Ensino Superior de Ciência e Tecnologia tivesse pura e simplesmente desaparecido em termos orçamentais. Ora, obviamente que o corte depois é distribuído por todas as áreas desses Ministérios e nós podemos neste momento identificar, por exemplo, que as escolas básicas e secundárias da rede pública portuguesa vão funcionar com cerca de menos 20% nos seus orçamentos privativos, fazendo aqui um cálculo médio dos cortes que se aplicam a todas as regiões do país, com menos de 20% num contexto em que viram a aumentar todos os seus custos, nomeadamente os custos com as compras, os custos com o gás e a eletricidade e com a água, com aumentos substantivos, inclusivamente, das tarifas e dos impostos sobre esses bens. No Ensino Superior nós podemos identificar um corte que ascenda 21% dos custos de financiamento e um corte também dessa ordem de grandeza no que toca à ação social escolar. Ora, isto numa altura em que as condições de vida dos portugueses se agravam, em que será mais provável e bastante compreensível que existam hoje mais estudantes em dificuldade do que no passado. E ao invés de haver um reforço da verba da ação social escolar, assistimos precisamente ao inverso. Portanto, há um corte de milhões de euros nas verbas, quer da ação social escolar direta, portanto das bolsas dos estudantes, quer da ação social escolar indireta, o funcionamento das cantinas, o funcionamento das residências estudantis e de outras estruturas de apoio aos estudantes. Vimos também o reforço do papel da propina no financiamento do Ensino Superior. A propina, o conjunto das propinas na Universidade e no Politécnico, que representa já 300 milhões de euros no financiamento do Ensino Superior, num total do Ministério para esse efeito, que está na ordem dos 900 milhões, 980 milhões. Portanto, a propina equivale praticamente a 25 a 30% do total do financiamento das instituições de Ensino Superior. Obviamente que a tudo isto corresponderá, nas escolas secundárias e básicas e no Ensino Superior, a maior precarização das relações laborais, mais desemprego, o que aliás não está desligado dos anúncios da revisão curricular que todos temos ouvido e que a fazerem efeito será no final do próximo ano económico. Na área da Ciência e Tecnologia, o PCP tem também um conjunto de questões a colocar que eu julgo que poderão ser mais bem traduzidas quando vos referir as propostas que vamos apresentar, porque elas simultaneamente identificam os problemas. O PCP apresentará por isso mesmo e para fazer frente a esta política de desmantelamento da escola pública, que no essencial visa, e em todos os patamares, julgo que se pode dizer, não só no básico e secundário, portanto na escolaridade obrigatória, mas também no Ensino Superior, julgo que se pode dizer, que visa abandonar completamente a perspectiva da Educação de Abril no sentido da formação integral do indivíduo nas diversas áreas, no desporto, na saúde, na literatura, nas artes e também na Ciência e Tecnologia, e criar ou recuperar a escola dos outros tempos, do ler, escrever e contar. Por isso mesmo, o PCP vai propor, no âmbito do Ensino Obrigatório, a realização de um concurso de ingresso para professores contratados até ao final do primeiro semestre de 2012, de forma a garantir que se abandona de vez este modelo de concurso por oferta de escola, que não é um concurso, como todos sabemos, aliás, certamente todos estão bem conscientes das autênticas ilegalidades e dos problemas que se verificam na oferta de escola, igualmente a realização de um concurso para funcionários para os quadros das escolas, no sentido de pôr fim à prática absolutamente inaceitável de recurso abusivo a contratos de emprego e inserção, pessoas que estão nos centros de emprego e que são colocadas nas escolas no máximo por 12 meses a vencer rendimentos muito abaixo do normal e que não podem continuar, passados esses 12 meses, portanto, abrir um concurso para suprir essa falha e, de facto, deixar de recorrer aos contratos de emprego e inserção, a realização igualmente de um concurso para o ingresso de psicólogos, concurso esse que não se realiza desde 1997, a extinção da parque escolar, particularmente numa altura em que o Governo aparentemente escolhe a via mais fácil, que é parar as obras e que é precisamente aquela que não devia ser feita. Portanto, devíamos extinguir a empresa, mas garantir a continuidade das obras de forma racional e obedecendo às necessidades. Uma questão que tem sido muito levantada e que até hoje ainda não tinha sido trazida à Assembleia da República por via do Orçamento de Estado e que o PCP o fará, que é o fim da utilização dos fundos do POPH para financiar custos estruturais do ensino, nomeadamente os vencimentos dos professores. O POPH, como sabem, é o plano operacional no potencial humano, portanto integra os fundos comunitários e tem servido, de forma um pouco para iludir até a gestão dos fundos comunitários, tem servido para pagar os salários dos professores nas escolas de tape e para pagar alguma fatia da ação social e os salários dos professores em tudo o que seja relacionado com novas oportunidades. Portanto, todas as tipologias de ensino profissional relacionadas com as novas oportunidades estão a ser pagas através, não do Orçamento de Estado, mas de um fundo que ele próprio, reparem, não pode ser utilizado para contratações. Ou seja, o Estado está a desviar para contratações, ou melhor, para contratações a termo, porque não pode ser utilizado para contratações de outra forma, está a utilizar um fundo comunitário para suportar, na prática, um custo permanente das escolas. Os POs, os planos operacionais, são supostamente, e de acordo com os regulamentos, utilizados para um acréscimo, digamos assim, de um determinado programa do Governo. Ora, não é o caso. Nós estamos a pagar com fundos do POPH professores que estão todos os dias nas escolas e que já estavam nas escolas. Os técnicos das escolas de tape, por exemplo, que tanto se fala do problema da violência, estão neste momento sujeitos à aprovação de uma candidatura ao POPH. Além desse problema de sujeição à candidatura, há um outro que é, em muitas das escolas, esse dinheiro ainda não chegou, porque o Governo não pode garantir, como garante, em umas transferências do Orçamento de Estado, a transferência do POPH. E há muitas escolas, particularmente escolas profissionais, que ainda hoje não receberam esse dinheiro. A eliminação da norma revogatória sobre a gratificação a docentes de ensino especial. Há cerca de 5 mil docentes nestas condições, prestam um serviço absolutamente imprescindível. Obviamente que é tanto mais imprescindível quanto mais degradada é a condição social da família que tem uma criança com necessidades educativas especiais. Porque aquela família que pode contratar alguém para acompanhar o seu filho, ou que pode recorrer a outros recursos, muito provavelmente não depende tanto do acompanhamento do professor de ensino especial, como algumas famílias que, particularmente no interior do país, pelo isolamento que estão também votadas, dependem muito do contacto deste professor com a família. E estes professores são professores que, além de prestar serviço no agrupamento e em todas as escolas do agrupamento, portanto na escola sede do agrupamento, mas em alguns casos em escolas que distam 30 quilómetros do agrupamento, têm de ir à casa das famílias, acompanhar os miúdos, acompanhar as crianças, às vezes com deficiência profunda. E estes professores, porque não recebem ao quilómetro, como outros funcionários públicos, têm precisamente esta gratificação no seu salário, que vai ser eliminada por este Orçamento de Estado e por isso mesmo o PCP propõe a eliminação dessa norma. E o reforço da verba da ação social escolar, no sentido de garantir a gratuitidade dos manuais escolares, o que reforça apenas o que eu disse sobre a situação social que o país atravessa e, como sabem, os gastos que a Rita poderá precisar se tiverem essa necessidade, que as famílias atualmente despendem no início de um ano ativo com manuais, não incluindo aqui outras despesas. No que toca ao ensino superior de ciência e tecnologia, o PCP apresentará, aliás, em coerência com o que tem sempre defendido, a transferência por via do Orçamento de Estado da componente equivalente à propina para as instituições, portanto aliviando a propina do estudante e assumindo essa responsabilidade o Estado, como aliás a Constituição da República obriga, estamos a falar de uma verba de cerca de 300 milhões, como já vos disse, que podia ser assegurada diretamente pelo Orçamento de Estado, basicamente pelos impostos dos portugueses, que é também para isso que serve. A reposição das verbas da ação social escolar no patamar mínimo do ano anterior, aliás, o Ministério chegou a anunciar que o faria, mas não é isso que está no Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado de facto identifica um corte, como já vos disse, quase na ordem dos 20% na ação social escolar, a introdução de uma norma no Orçamento de Estado que obrigue à publicação de uma fórmula objetiva, não distributiva, de financiamento do ensino superior. Para que percebam, atualmente, a fórmula é distributiva, o que é contra a própria lei, mas é distributiva, ou seja, o Governo define qual é o bolo e depois encontra uma fórmula que determina de que forma distribui o bolo total por cada instituição. E o que a lei diz é precisamente o inverso, os orçamentos devem ser construídos com base em critérios objetivos e o Orçamento de Estado deve assegurar o cumprimento do orçamento das instituições, obviamente avaliado pelos Ministérios competentes. Portanto, é a inversão da perspectiva. Ao invés de ser determinado um bolo, é determinada uma fórmula com base em critérios e, em função desses critérios, é determinado o orçamento das instituições. A renovação automática por um ano dos contratos de Ciência 2007 e a preparação durante o próximo ano da abertura de um concurso para estes e para os contratos de Ciência 2008. Como sabem, não há, desde há muitos anos, entrada de investigadores no Sistema Científico e Técnico Nacional em Portugal. Laboratórios de Estado, universidades. E a única forma que assistiu de o fazer foi através de um contrato a termo, chamado Ciência 2007 e Ciência 2008, do anterior Governo, que nós criticámos precisamente por isso, por serem contratos a termo e por não garantirem a integração na carreira de investigação. O que é que acontece? Esses contratos são de 5 anos e os Ciência 2007 caducam por isso mesmo em 2012. O Ciência 2007 foi precisamente o programa em que entraram mais investigadores. Entraram 1.040 investigadores, cerca de 1.040 investigadores, e em 2008 entraram mais 500. Em 2008 caducará em 2013. Portanto, estes investigadores estão neste momento sem saber o que vai sair da vida deles a partir de 2012. Aquilo que o PCP propõe é a renovação para já, pelo menos, do contrato por um ano e a garantia de que até lá, até ao final desse contrato, o Governo prepara o necessário processo concursal para a entrada desses investigadores, através de concursos, como aliás deve ocorrer. A reclassificação imediata, e alguns órgãos de comunicação social têm inclusivamente acompanhado esta questão, a reclassificação imediata dos técnicos superiores com doutoramento, de forma a ingressarem na carreira de investigação, tendo em conta que estão a fazer exatamente o mesmo trabalho na sua instituição que os restantes colegas investigadores e, no entanto, vencem por uma categoria muito inferior, tendo em conta que são considerados técnicos superiores e não investigadores como deveria. Estamos a falar de um conjunto de 70 a 80 pessoas nas instituições públicas, mas que representam, no âmbito, no universo a que nos referimos, dos investigadores em Portugal, uma grande fatia e que está a ser sobreexplorada no seu trabalho. Igualmente, a possibilidade da passagem dos assistentes de investigação a investigadores auxiliares. Se tiverem também necessidade de aprofundar esta matéria, explicar-lhes aí qual é o problema, porque se trata de uma questão urgente, na medida em que se isto não for feito, ao contrário de outras categorias da função pública, que a não progressão na carreira implica apenas isso, neste caso, se não progresserem na carreira, são despedidos, porque é uma cláusula muito específica do seu regime de carreira. E, finalmente, o reforço da verba a transferir para os laboratórios de Estado em 30 milhões de euros, de forma também a garantir as necessidades de funcionamento que temos vindo a identificar ao longo dos tempos e que se têm vindo a confirmar.